Senhora Presidente Annalise Fernandes, senhores deputados e deputadas, senhores funcionários da Assembleia Legislativa, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, policiais militares aqui presentes. Senhora Presidente, eu trago aqui, em primeiro lugar, a informação que ontem, juntamente com o Coronel Camilo, nós entramos com emendas com referência ao PLC 023-2016, a Lei de Ingressos da Polícia Militar, e vamos pedir ao senhor líder do governo que acolha essas emendas, no sentido de que sejam feitas algumas alterações em prol, não só da população, como de toda a segurança pública em São Paulo, no sentido de que sejam alterados alguns itens. Por exemplo, na PLC veio a orientação, ou veio a lei de que o ingresso na Polícia Militar se faria até os 26 anos de idade. Nós estamos propondo que fique da maneira que é hoje, para que o jovem que quer ingressar como soldado na Polícia, possa fazê-lo até os 30 anos, então que sejam mantidos os 30 anos, bem como para a Academia do Barro Branco também sejam mantidos os 30 anos para os civis que queiram prestar o concurso para a Academia do Barro Branco, para a Escola de da Emenda, que não haja limite de idade para os policiais militares prestarem o concurso para o oficial. Já é uma regra que existia, nós estamos pedindo para que seja mantida e vamos pedir para que os deputados nos apoiem nessas emendas, no sentido de favorecer cada vez mais que pessoas interessadas ingressem nas forças de segurança e que nós tenhamos sempre uma segurança pública melhor para todo o Estado. Eu também trago a notícia hoje, eu vou pedir para que o Machado coloque a foto, infelizmente nesse domingo nós perdemos mais um importante homem das forças de segurança paulistas, nós perdemos o delegado do The Inter. Já deu cinco minutos? Alguma coisa está errada aí, estão me tomando tempo aí. Alguma coisa está errada, eu não falei nenhum minuto aqui, não é isso? Pode continuar. Obrigado deputado, estou sendo boicotado, alguma coisa está acontecendo. Mas retornando, nós estamos trazendo aqui a notícia do deputado, do delegado, Guerino Sofa Neto, a foto dele está aí, 43 anos, ele trabalhava na inteligência da Polícia Civil na cidade de São José do Rio Preto e no domingo passado, por volta das 19 horas, ele foi morto com oito tiros, perdão, no sábado, dia de 26 às 19 horas. O que acontece é assim, ele não foi somente assassinado com oito tiros, ele foi retirado, ele vinha de uma festa, de um sítio, numa chácara e ele foi abordado, foi retirado de sua caminhonete, o corpo foi encontrado amarrado, ele estava amarrado, veja só o requinte de perversidade e foi executado com oito tiros. Ele também era delegado substituto nas delegacias de Pedranópolis e Fernandópolis e era muito bem quisto na região. O carro dele foi encontrado em São Paulo alguns dias atrás e se tem informação que talvez um dos autores do homicídio já tivesse sido preso, um dos suspeitos como autor do homicídio. Então, é uma notícia que traz grande consternação, porque é mais um homem das forças de segurança, um delegado de polícia, jovem ainda, 43 anos, muito querido na região de Rio Preto, Goerino Soufaneto. Nós aqui estamos transmitindo nossos pêsames a todos os componentes da Polícia Civil, hermanados nessa luta contra a violência. E eu também queria aqui, senhora presidente, para encerrar meu tempo, hoje no jornal nós temos aqui uma notícia dizendo que, podia para o câmera dar um zoom, por favor, dizendo aqui, como sempre, que a GCM aqui naquela ocorrência onde houve a morte de um jovem, GCM errou do início ao fim em ação que matou o garoto. Eu não vou falar que a GCM acertou ou errou, porque eu não tenho dados na ocorrência, não estava na ocorrência e só quem pode falar que a GCM errou ou não é quem estava na ocorrência. O resto fica com o traseiro sentado debaixo de um ar-condicionado no seu escritório e fica metendo o bico na ocorrência dos outros. E aqui nesse jornal está bem típico isso, a postura aqui, eu quero aqui me dizer bem contra a postura do senhor secretário de Segurança Municipal, Benedito Mariano, que fala uns absurdos, aquele mesmo se contradiz no jornal, porque ele diz que a função fundamental da GCM é cuidar do patrimônio público e policiamento preventivo. Ele diz. Depois ele diz que a ocorrência foi totalmente equivocada. Veja bem, se ele diz que a função da GCM é cuidar do policiamento preventivo, que eu não sei se o senhor concorda em tudo isso, mas já que ele está dizendo, a polícia então, a Guarda Civil, ela teria sim condições de averiguar um problema de suspeito. Depois ele diz novamente que os agentes deveriam apenas ter avisado a PM e ficado onde estavam. Então aqui nós estamos, aqui o Benedito Mariano está deixando bem claro para os bandidos, fiquem à vontade, cometam crime à vontade, porque se tiver um Guarda Civil próximo, ele não pode fazer nada, ele só vai poder comunicar a PM. Ou seja, o Guarda Civil, segundo o Benedito Mariano, é o enfeite, ele está lá de enfeite na população, ele não pode fazer nada, ele não pode agir, ele está tirando totalmente a autoridade e a ação da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, uma tropa que sempre foi atuante, sempre trabalhou forte em prol da segurança. Aí ele diz ainda mais, senhora, só para fechar, a GCM só é permitido agir em situação de flagrante. Ué, a concorrência que nós temos é que os GCMs estavam com uma viatura, foram abordados por cidadãos de moto, que tinham dito que haviam acabado de ser roubados pelos indivíduos que estavam no carro. É uma situação de flagrante, eles tentaram abordar o veículo, o veículo empreendeu fuga, eles foram atrás na intenção de abordar aquele veículo, eu não sei o que aconteceu para ver esse disparo, mas enfim, se ele está dizendo que a GCM só pode agir em situação de flagrante, era uma situação de flagrante. Então, eu temo aqui pela integridade da GCM de São Paulo, quando nós temos pessoas como o senhor Benedito Mariano, que teria a obrigação de apoiar e zelar pela sua tropa, é o primeiro a condenar sua tropa. Então, meus pêsames à Guarda Civil de São Paulo, por ter um chefe que não apoia a sua ação. Então, a Guarda Civil, a partir desse momento, segundo o senhor Benedito Mariano, não é nada mais do que um enfeite nas cidades de São Paulo, porque, segundo ele, a polícia não pode trabalhar. Ou seja, cada vez mais a polícia amarrada, as guardas amarradas, sem poderem agir, o criminoso cada vez com mais forças e, infelizmente, se houve falha nessa ocorrência e uma fatalidade da perda de uma vida é sempre uma fatalidade, principalmente uma vida tão jovem, não há que se comentar se realmente é uma fatalidade, mas não é por isso que a polícia deve parar de trabalhar. Milhares, centenas de jovens são mortos todos os dias nesse país por criminosos e ninguém combate esse crime. Ninguém fala dos criminosos. Quando a polícia mata um jovem, não sei se foi falha ou não, mas, a princípio, o jovem estava dentro de um carro com bandidos e haviam acabado de praticar um roubo. Eu vi as notícias da mãe do menino no jornal, ela mesma dizendo que o menino não tinha jeito e andava com o criminoso. Isso é motivo para o menino morrer? Não. Mas a própria mãe já dizia que o menino estava envolvido no crime. Agora vem o Benedito Mariano falar uma asneira dessa, dizer que a guarda não é para fazer nada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fechar todas as polícias, vamos acabar com as polícias e vamos deixar o crime à vontade. Porque parece que o pessoal quer isso mais. Menos polícia e mais crime na rua. É isso que esse pessoal quer. Nós não. Nós queremos uma polícia mais forte, bandido na cadeia e um combate à altura do crime. Se o indivíduo atirar na polícia, ele vai receber tiro como resposta. É a nossa ação bem clara. Se tiver que morrer alguém, que morra o bandido. Eu sempre fui bem claro nesse aspecto. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, é problema seu. Para mim, quem atira em polícia tem que tomar tiro. Se houve problema na sua ocorrência, que seja averiguado. Mas não tire a ação da GCM. Não desvalorize esses homens e mulheres que há muitos anos vêm prestando um serviço excelente para a cidade de São Paulo. Parabéns à GCM e senhor Benedito Mariano. Às vezes a melhor coisa é calar a boca e ficar quieto. Muito obrigado.